Oi, eu sou a Simi e hoje nós vamos checar um novo fone de ouvido da Baidu, o Duo Smart Buds Pro. Ele é um fone de ouvido super diferenciado porque, além de ele ter a transcrição que nós já vimos no modelo passado, ele também agora tem tradução simultânea em mais de 40 línguas. Nós vamos mostrar tudo isso para vocês, vou tentar fazer uma amostra ali do áudio com aquelas orelhinhas, mas lembrando que o áudio vai ser afetado pela qualidade do meu microfone e também pelo fone de ouvido que vocês estiverem escutando esse vídeo. Mas vou mostrar para vocês e tem outra coisa super interessante também, que esse fone de ouvido aqui, ele vem com cancelamento de ruído ativos em até 40 decibéis. Gente, está super incrível, ele tem ali um diafragma de 12 milímetros, então ele está com som bom, ele vem com uma proposta super interessante e se vocês estiverem interessados nesse fone de ouvido, não esqueçam que o link vai estar aqui na descrição. Eu não sei se a promoção ainda está acontecendo ou se ela já acabou, mas em todo caso dá uma checadinha lá, tem cuponzinho de desconto na primeira foto que eles colocarem ali no anúncio. E eu já aproveito essa deixa aqui avisando para quem ainda não for inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho das notificações, porque nós vamos ter vários vídeos novos, inclusive amanhã vai ter lançamento do novo Oppo Find X5 Pro. Nós vamos ter vídeo de review dele e amanhã eu estou indo lá na Oppo também para participar do evento e eu vou tentar mostrar para vocês o primeiro tablet da Oppo e também parece que eles vão lançar um smartwatch novo, não sei se a gente vai conseguir ter acesso a eles ou não, mas fiquem atentos porque provavelmente o que eles deixarem eu gravar, eu vou gravar para vocês. E não se esqueçam de vocês já deixarem o like para não se esquecer e vamos nessa! Bom gente, essa aqui é a nossa caixa do Dua Smart Buds Pro. Eu já abri porque eu queria testar para ver como que fazia as funcionalidades, para poder explicar melhor para vocês mesmo, mas vamos continuar aqui com as informações da caixa. Vocês podem ver que eles mencionam aqui sobre o cancelamento de ruído ativo até 40 decibéis. Temos aqui triplo microfone, que é para melhorar ali a sua ligação. Também temos aqui o modo transparente, para vocês não precisarem tirar o fone de ouvido ali na hora que vocês estiverem conversando com alguém. Temos aqui também uma bateria que dura bastante tempo. Segundo o Abaidu, você consegue utilizar por 7 horas com uma carga e com o total da caixinha 35 horas se o cancelamento de ruído estiver desligado. Se o cancelamento de ruído estiver ligado, 4 horas e meia com uma carga e 22 horas e meia com o total da caixinha. Aqui desse outro lado, nós temos aqui o aviso que eles também fazem a gravação da ligação. Isso aqui é super interessante para se de repente vocês recebem alguma ligação, vocês querem ter aquilo como prova, vocês podem utilizar o aplicativo para gravar. Temos aqui também a tradução simultânea. Inclusive vocês também podem deixar notificações de voz. De repente vocês querem lembrar de alguma coisa, vocês podem falar. Ele vai anotar no bloco de notas para vocês. Temos aqui, aquele que eu falei para vocês, um diafragma super grande de 12 milímetros. E ele tem um som super bom também, tá gente? Em relação a batida, ele tem bastante batida, tem graves também. Eu vou tentar mostrar isso para vocês mais tarde. E aqui, ele fala que vocês podem conectar o fone de ouvido com o Shaldu App. Vamos abrir para mostrar para vocês. E assim, bluetooth 5.2, né? Bom, nós temos aqui manualzinhos, borracha extra com tamanhos diferentes. Temos aqui um cabo tipo C e o nosso fone de ouvido. Vocês podem ver que a caixinha dele é bem pequenininha, bem elegante, né? Inclusive nós temos aqui o logo da Shaldu bem na frente. Temos também o indicador. Aqui na parte de baixo nós temos a entrada tipo C. Na parte de trás nós não temos nada, além da dobradiça. Dobradiça. E aqui, ó, do lado direito nós temos o botão de parear ou de reset, tá? Abrindo aqui vocês podem ver que nós temos o fone assim. E esse fone de ouvido é in-ear. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tem um formato super confortável, bem pequenininho. Não vai atrapalhar na hora que vocês estiverem usando. E, gente, esse fone de ouvido ele é realmente muito bom. O controle dele é aqui na parte lateral e daqui a pouco eu explico um pouco para vocês. Abrindo um parênteses aqui rapidinho para vocês. Esse fone de ouvido ele é bem confortável. Vocês podem ver que ele fica bem firme na orelha, ó. Vou até chacoalhar aqui a cabeça para vocês verem. E ele tem proteção IPX4 para quem estava se perguntando. E vamos continuar aqui no nosso teste. Bom, gente, em relação a áudio, uma amostra bem rapidinho para vocês. Em relação ao controlador é super simples, tá, gente? Se vocês apertarem uma vez, vocês vão pausar ou vão dar play na música ou atender ou desligar a ligação. Se acaso vocês apertarem por duas vezes, vocês vão passar para a próxima música. Se vocês apertarem três vezes, ele vai voltar para a música anterior. E o controlador é super interessante porque os controladores são aqui do lado. Se você arrastar seu dedo para cima, ele vai aumentar o volume. Ou se você arrastar para baixo, você vai diminuir o volume. E tem mais uma coisa que vocês podem fazer na parte do controlador. Se vocês apertarem e segurarem, vocês vão trocar de modo de cancelamento de ruído. E eu vou tentar mostrar para vocês pelo aplicativo que fica mais fácil do que eu ficar clicando aqui. O aplicativo que vocês vão utilizar é o Chaudu. Eu vou entrar nele aqui e vou colocar um pouquinho de som de rua para vocês poderem escutar mais ou menos como funciona o cancelamento de ruído. Obviamente que é só uma amostra. Na realidade, ele é muito melhor do que vocês vão conseguir ver aqui no vídeo, tá? Aqui é interessante que ele já mostra quanto que tem a carga dos seus fones e da case também. E aqui, nessa parte de baixo, é onde vocês depois vão escolher todas as funcionalidades que vocês podem utilizar. E eu vou mostrar para vocês. Normal Mode Bom, gente, agora testando as outras funcionalidades, eu vou primeiro entrar nessa parte do diálogo, tá? Vocês podem ver aqui que nós entramos nessa parte. E aqui vocês escolhem a língua. Essa aqui é a língua da pessoa que estiver escutando os fones de ouvido. E depois vocês escolhem aqui a linguagem que vocês querem traduzir e vocês vão ter que falar no microfone do celular, tá? Nesse caso aqui, eu vou falar em inglês para ela traduzir em português para vocês escutarem a tradução dela através dos fones de ouvido. Então, calma aí. Como posso entrar nesta rua? Oi, tudo bom? Eu me chamo Simi. Ai, gente, aqui ficou engraçado, ó. Que eles traduziram meio que errado, né? Gente, vocês viram aqui que na hora que nós utilizamos o celular para poder falar, vocês conseguem escutar a tradução no fone de ouvido. E esse português é português de Portugal. E aqui, ó, na parte de baixo, para quem tiver sem o fone de ouvido, ele vai conseguir ler a tradução. Vocês viram que traduziu aqui em inglês. Essa primeira parte traduziu bem. Essa segunda parte traduziu errado, mas é por causa do meu nome, né? Que Simi, na verdade, eles entenderam que é sem mim, ó. E aí, nesse caso, eles traduziram certo. E aqui também eles traduziram corretamente. Então, aparentemente, essa tradução aqui está boa, sim, o suficiente para vocês não passarem perrengue por aí. Vocês também podem utilizar essa função. Oi, nós estamos testando agora o tradutor. Aparentemente, está traduzindo tudo corretamente. Bom, gente, depois vocês vão ter aqui a funcionalidade de gravar as suas ligações. E vocês também podem fazer notificações ali com a sua fala. Por exemplo, vamos colocar aqui. Se vocês não quiserem inglês, ó, vocês podem clicar aqui, ó, e vocês podem escolher outras línguas. Nessa parte da notificação, você só pode escolher aqui três linguagens. Mas, na parte do tradutor, ó, vou voltar aqui, opa. Aqui sim, ó, vocês podem escolher muitas e muitas linguagens. O meu nome é Midori. O meu nome é Grinem. Bom, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o novo fone de ouvidos da Baidu. Eu sei que muitas pessoas conhecem a Baidu lá pelo aquele negócio que ficava instalando no computador de todo mundo. Mas a Baidu é uma empresa super grande. Ela tem ali um desenvolvimento super avançado na parte de tecnologia. Inclusive, esses dias eu gravei ali um táxi autônomo que está começando a funcionar na cidade onde eu moro comercialmente. Então, fiquem ligados para os vídeos que vai ser lançado aqui no canal, porque vai ter muita coisa interessante. E se vocês quiserem que eu traga algum outro produto diferente também, não esqueçam de vocês escreverem aqui nos comentários que eu tento correr atrás ali para vocês. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.